Eu tô pronto Chegou a disputa do profissional Eu olhei pro céu, fiz o pelo sinal E pedi pra Deus para me proteger Aprecei o meu cavalo Perdendo o boi no morão Eu foquei a mente e o coração Abriu a porteira, voltei pra descer Bora correr Mas eu botei pegado Descendo e trabalhando Como diz o louco, tô Mas quando olhei pro lado Me avisti em baçor Quando reparei, era meu grande amor Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o boi, eu caí do cavalo Tá verdade, gado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredão E outro raqueiro ia passando a mão Mas que decepção Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o boi, eu caí do cavalo Porque tá vida, gado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Ela rebolava em cima do paredão E outro raqueiro ia passando a mão Mas que decepção Mas é assim mesmo, compadre Meu compadre João Lopes E não dá minha toca, gente Alô, compadre Marquinhos da Integral Mix Skit!